E o Bayern de Munique, Bayern de Munique, ex-campeão aí da Liga dos Campeões temporada 2019-2020 em cima do PSG do Neymar, foi 1x0 o gol do Koeman, aí com isso o PSG fica na fila, chupando o dedo, mais uma temporada de Liga dos Campeões, PSG e Neymar tá tudo off, não foi dessa vez, e Lewandowski tá on, tá ligadão aí pra perseguir, provavelmente já está nas mãos aí o troféu de melhor do mundo, ainda não está, mas já deu um passo gigantesco pra aumentar a margem sobre Neymar ou sobre qualquer outro concorrente, né, porque Lewandowski é um homem fazedor de gols, é um homem gol, é uma máquina de gols, e como é que foi, o que aconteceu com Lewandowski na temporada, lógico, pelo Bayern de Munique, nesta temporada 2019-2020? Você saberia me dizer quantos títulos ele teve, quantos gols ele marcou? Não, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aí, tá vendo como é bom ver o vídeo no meu canal? Você tem informação, cultura futebolística, eu vou botar aí a arte na tela pra vocês, e eu não vou ficar falando nada, vocês vão analisar, vou botar uma música de fundo, suave, se você dormir, dormir, vai perder as informações, ok? Então, preste atenção que eu vou botar os números do atacante Lewandowski, do Bayern de Munique, ex-campeão da Liga dos Campeões aí, nesta temporada 2019-2020. Preste atenção e olho na tela! Preste atenção e olho na tela! Pronto! Analisaram, viram, e aí, você acha que com essa... com essa... com esse currículo, com esse plan que teve da Champions League, você acha que ele realmente é um forte candidato a levar o prêmio The Best, ou seja, o melhor jogador do mundo? Neymar tem chance? Ou outro jogador tem chance de tirar isso do Lewandowski? Eu vou dar a minha opinião, o troféu já é dele. Eu não sei quais são os critérios que a FIFA usa, ou se é a UEFA, quem é que usa esses critérios, mas eu sei que... eu acho que mesmo que o PSG ganhasse, e até com o gol de Neymar, o Lewandowski ainda estaria na frente um pouquinho, por tudo que ele fez na temporada. O Neymar ficou muito tempo parado, não jogou alguns jogos na fase inicial, o Lewandowski jogou todos os jogos, é o artilheiro da competição, o Bayern ganhou invicto 11 jogos, 11 vitórias, então não é pra qualquer um estar numa situação de defender ou abscoitar um título de melhor do mundo. Na minha humilde opinião, eu acho que o troféu já está na mão do Lewandowski. Faltam ainda um pouco de tempo, análises aí, mas eu acho que ninguém tira esse título dele. É a minha opinião, meu humilde opinião, se você não concorda, tudo bem, então diga aqui embaixo nos comentários quem você acha que realmente merece levar o prêmio de The Best, o melhor jogador do mundo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!